Devocional Pão Diário 17, dia 17 de abril Quem leva o crédito? Leitura, Filipenses 3, versículo 1 ao 11 Versículo base, Filipenses 3, 7 Mas o que para mim era lucro? Isto considerei perda por causa de Cristo Sempre fiquei intrigado com o poema infantil Little Jack Horner, Joãozinho Corneteiro Little Jack Horner sentou-se no canto comendo uma torta Furou a torta com o seu dedão e tirou de lá uma ameixa dizendo Que bom menino sou Parece muito estranho Joãozinho estar sentado no canto com seu dedão coberto de ameixa Apontando para cima e dizendo que bom menino sou Habitualmente, os meninos maus é que são mantados para um canto de castigo Ele parece estar tentando chamar atenção indevida para si mesmo e para a torta Temos um desejo natural de chamar atenção para nós mesmos e exibir nossos feitos e capacidades Às vezes pensamos que a vida gira em torno de nós Mas viver assim é a pior forma de enganar-se Na realidade, nossa pecaminosidade nos colocou no canto do ponto de vista de Deus Felizmente, o testemunho de Paulo nos dá a perspectiva correta A despeito de suas impressionantes credenciais Ele se rendeu alegremente à sua credencia de Jesus Mas, o que para mim era lucro? Isto considerei perda por causa de Cristo Filipenses 3, 7 No versículo 8, Paulo admitiu que Para ganhar a Cristo, ele teve de abrir mão de todos os seus profetas Portanto, dê a Jesus Cristo os direitos de gabar-se da sua vida Ou, como disse Paulo em 1 Coríntios 1, 31 Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Não em você mesmo Nada somos, gente, sem Jesus Por isso, dê a ele o crédito Obrigado Obrigado